Olá pessoal, nós somos graduandos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, tendo em nosso grupo integrantes dos cursos de Letras e Pedagogia, dos polos de Gárcia e Marília. Os integrantes são Alexandre Silva Neto, Cristiane Soares de Oliveira, Márcia Regassoni, Nicolas Barbieri Dias, Pedro Eduardo dos Santos Patussi, Simone Pereira Rocha, Thais Yara Sala de Almeida. E a nossa orientadora é Betisa Baeta Martins Starling. E este é o nosso projeto integrador 3, com o tema Perspectivas sobre dificuldades de aprendizagem versus inadequação metodológica. Título Desafios e estratégias no processo da alfabetização de leitura e escrita no segundo ano do ensino fundamental. Identificação do problema No início do projeto, o grupo realizou visitas a escolas da região para identificar dificuldades que as escolas enfrentavam na aprendizagem dos alunos e que poderiam ser sanados através da criação de um projeto que contribuísse para a aprendizagem dos alunos. A escola escolhida para a implementação do projeto foi a MF Professores Altino de Campos. Em conversa com a diretora da escola, a Sra. Simone, esta demonstrou grande preocupação com o aprendizado em leitura e escrita das crianças no ensino fundamental 1. Muitos possuíam dificuldade em escrever e não sabiam formar palavras ou mesmo transcrever as letras. Solução do problema Inicialmente, iríamos propor o desenvolvimento de poemas em grupo, tendo como base o poema A Casa, de Vinícius de Moraes. Porém, durante o brainstorming com a professora Meirise, ela nos relatou as dificuldades que os alunos tinham para formar as palavras completas. Então, através de reuniões e pesquisas, desenvolvemos um plano de aula que fosse capaz de despertar o interesse dos alunos em relação à leitura. Durante a aula, apresentamos o poema para que as crianças pudessem identificar palavras conhecidas e também para que elas tentassem descobrir se se tratava de um texto, de um poema ou de uma música. No decorrer da aula, separamos os alunos em grupos e promovemos atividades compartilhadas, de modo que pudessem lidar com as diferenças e, assim, ajudar uns aos outros. Entre uma atividade e outra, pudemos identificar as dificuldades que cada aluno possui em relação à leitura. Porém, notou-se um grande interesse na descoberta de cada palavra e nas atividades promovidas. Quem sabe o que é isso aqui? É uma história? É uma música? É uma música? Sim! O que será que é? Mas, quem mais reconhece uma palavra aqui? Muito! Muito boa! Por quê? Por quê? Muito bem! Jé! Diz o texto que vocês acham que é isso aqui. É uma música. É uma música. Muito bem. Quem conhece essa música? Eu! Quem sabe cantar? Eu! Vamos ver se é uma música? Vocês têm certeza que é uma música? Sim! Quem acha que é uma música, levanta a mão. É! Quem acha que é uma história? Quem acha que é um texto? Quem acha que é uma música? Levanta a mão de novo para eu ver. Será que é uma música? É uma música. Vamos descobrir para ver se é uma música. É uma música. Eu quero ver quem soubesse e for uma música que eu quero ver cantando junto, tá bom? Tá tudo pra mim, tá? O seu pai contou pra você? Que legal! Tá bom! Legal! Vamos ver! Quem soubesse e for uma música que eu quero ver cantando junto, tá bom? Quem soubesse e for uma música? Quem soubesse e for uma música que eu quero ver cantando junto, tá bom? Eu tenho que ver cantando junto, tá bom? Eu soubesse e a minha música que eu quero ver cantar com o escritório. Pra gente que é uma música que eu quero cantar. Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer fingir Porque meu narco não tinha li Quem sabe que é o menino? É o menino O que é o menino? É o menino Muito bem Uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha arrede Quem podia saber que fiz Porque meu narco não tinha li Uma casa muito engraçada Parabéns Então vamos dividir em grupos de 5 e 6 A gente pode fazer 7 palavras Perguntar Quem vai escolher a professora Melinize? Ela vai escolher os grupos para a gente fazer atividade Eu estou falando a palavra Você quer montar uma palavra? Uma palavra A música tem contato Uma atividade para vocês Aqui tem uma palavra para vocês montarem Tem as letras da palavra Então as letras estão embaralhadas Vocês vão ter que colocar as letras em ordem Para formar a palavra Quem for montar a palavra Levanta a mão Que a gente vai levar aqui na frente A gente vai ver se está certo Tá bom? Esse grupo aqui Vai montar a palavra Número Esse grupo aqui Vai montar a palavra Número Uma criança vai segurar Duas letras Tá bom? Bom, escreve a palavra Número Em ordem Tá bom? Pode começar Tem que ser todo mundo junto Ai meu Deus Isso Pensem atenção Pode virar as folhas E colocar a palavra em ordem Pode virar as folhas E colocar a palavra em ordem É ruim, é ruim, é ruim Ponto na mesa Apagar Pode virar a folha É ruim, é ruim, é ruim Ponto na mesa Apagar E para todo mundo ver Crianças, está certo? Está certo Então você falou para eles Vamos lá E prestar atenção É a palavra que eu sortear Quem tiver a palavra marca Quem terminar a primeira cartela grita Sim Muito bem Todas as cartelas tem a palavra bingo Essa daí é o curinha É o curinha Tem algumas que não comecei Mas tem a palavra, tá? Vamos lá A primeira palavra que eu vou sortear A primeira palavra é a palavra era 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 Tá, eu começo Próxima palavra Parede 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 Bobos Bobos Saiu a palavra bobos Saiu a palavra zero Sim Saiu a palavra penico Sim Saiu a palavra esmero Sim Saiu a palavra chão Sim Saiu a palavra engraçada Sim E o bingo é o poringa Então o grupo da Rafaela Pingou Rafaela Sim Tchau Sim Tchau 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 Obrigado.